Vamos lá minha gente, quero chamar sua atenção para um assunto que passou batido para muita gente que não ganhou grande repercussão por conta da bola de neve que é o nosso noticiário político. E essa semana os olhos do Brasil estavam voltados aí para a segunda denúncia contra Michel Temer. Quero chamar a sua atenção para necessidade, mais do que isso, para urgência de termos, enfim, uma Polícia Federal autônoma, independente, sim com autonomia administrativa e financeira. A Lava Jato que conhecemos não existiria sem o trabalho da Polícia Federal. E justamente os investigadores da Polícia Federal e os delegados é que estão no meio de uma grande pressão. Eles sofrem uma grande pressão. É justamente a Polícia Federal que sofre o maior desmonte dentro da Operação Lava Jato. Na quarta-feira, dia da votação na Câmara, aquela votação que enterrou a segunda denúncia contra Michel Temer, policiais de todo o Brasil entregaram ao presidente da CCJ, Rodrigo Pacheco, mais de um milhão de assinaturas. Um milhão de assinaturas de brasileiros de bem que pedem para que a tal PEC 412, aquela que garante a autonomia da Polícia Federal, seja pautada. E há quanto tempo isso está aguardando no Congresso Nacional? Desde 2009, minha gente, essa PEC está parada na Câmara e até agora sequer passou pela CCJ. A quem interessa uma polícia fraca? A quem interessa uma polícia sem recursos, à mercê do grupo político da vez? A quem interessa deixar cada vez mais vulnerável a nossa Polícia Federal? O jogo precisa mudar. É preciso pressionar os deputados para que trabalhem pelo Brasil, pela polícia, pela justiça, pela Lava Jato e outras operações que virão. Atenção, minha gente, a Polícia Federal é uma das instituições mais confiáveis e respeitadas pelos brasileiros. A Polícia Federal não pode ser uma polícia de governo, nem perseguida por governos. Não pode estar sujeita ao mau humor de um ministro, ou de um delegado-geral, ou mesmo de um presidente da República. Mas hoje é assim. Nossa polícia está submetida aos caprichos do ministro da Justiça e dos partidos que dominam o Brasil de um delegado-geral que é indicado por político. Ora, basta um ministro cortar recursos, contingenciar o dinheiro da Polícia Federal e pronto. É o jeito mais fácil e menos barulhento de se engessar as investigações, de parar as operações. É só cortar o dinheiro. Pronto. A Polícia Federal não possui nem autonomia orçamentária, nem administrativa, nem funcional. Está vulnerável a ingerências e politicagem de todo tipo. Até nomeação, minha gente, para cargo de comando, tem que ter o aval de ministro, tem que ter o aval da Casa Civil, tem que ter o aval da Presidência da República. Vejam, recentemente, a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba foi desmontada. Por quê? Porque deu na telha do ministro e do delegado-geral, do diretor-geral da Polícia Federal e pronto. Eles mandaram tirar os policiais que estavam exclusivamente investigando os crimes da Lava Jato. Como é possível o órgão que mais combate a corrupção e o crime organizado no país não ter autonomia nenhuma? Minha gente, por que os melhores e mais dedicados profissionais da polícia estão reféns desse jogo? A quem interessa manter uma polícia refém e uma polícia cada vez mais enfraquecida? Como atuar sem o mínimo de recurso, de estrutura, sem investimento, sem modernização? O Brasil precisa de uma polícia independente para investigar e prender corruptos e corruptores. E agora é a hora. Em nenhum momento desde 2009 houve aí uma conjunção de forças para que de fato esse projeto ande na Câmara dos Deputados. Um milhão de brasileiros disseram sim. Não é a voz do povo que é a principal, segundo a Constituição Federal? Não é o povo que é a autoridade maior, segundo a Constituição? Não é para o povo e pelo povo? Então pressione o seu deputado. Pressione. Porque o Brasil precisa de uma polícia federal independente e autônoma. A polícia federal, a gente já sabe, é nosso orgulho nacional. Jovem Pan, colocando os pingos nos is.